Olá, olá, pessoal! Boa tarde, boa tarde, camaradas! Eu sou a Lígia Colares, da equipe da Boitempo. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas a mais uma live na TV Boitempo, o maior canal de editoras da América Latina. Atualmente, são no ano mais de 312 mil inscritos. Então, se quiserem ajudar a gente aí, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sino para receber as novidades semanais do nosso canal. Estamos preparando uma programação especial para este ano com vários ótimos convidados. Convidamos vocês também a nos seguirem no Instagram, Facebook e Twitter. E acompanhar o nosso canal no Telegram através do link t.me barra boitempo e assinarem nossa newsletter. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, é só ir ali e clicar. Então, aproveitamos o encontro de hoje para convidar vocês a conhecerem e assinarem o Armas da Crítica, Clube do Livro da Boitempo. Todo mês tem lançamento antecipado, impresso e e-book, mais brinde, marcador e adesivo e guia de leitura no blog. Há conteúdo aqui na TV Boitempo e 30% de desconto na nossa loja virtual. Além de descontos no curso do COPE, plataforma que conta com cursos com participação de autores da casa, como Guilherme Boulos, Silvia Almeida, Alison Mascaro, Raquel Rounik e muito mais. A caixa de fevereiro está linda. Eu sou meio ruim com câmeras, mas a nossa caixa mudou de cara para esse ano. Ela conta com lançamento antecipado do livro Justiça Interrompida, da Nancy Fraser, e tem como brindes um livrinho com entrevista com Maria da Conceição Tavares e três cartões postais belíssimos de Angela Davis, Rosa Luxemburgo e Anitta Pressos. No encontro de hoje, vamos debater o Justiça Interrompida, Reflexões Críticas sobre a Condição Pós-Socialista, de Nancy Fraser. O livro faz uma reflexão crítica sobre o que a filósofa Nancy Fraser denomina condição pós-socialista. A autora procura compreender os desafios impostos pela derrocada do socialismo no final dos anos 1980, pelo surgimento das políticas de identidade e pela fragmentação das frentes de luta progressista. Os textos e ensaios reunidos na obra, escritos entre 1990 e 1996, iluminam a polarização política intelectual contemporânea, o quase abandono das reivindicações por redistribuição igualitária e o aumento de mobilizações sociais por reconhecimento, esvaziadas no termo políticas identitárias. Lembrando que dia 15 de fevereiro é o último dia para assinar o nosso clube Armas da Crítica, a tempo de receber a caixa do mês do nosso clube, com o exemplar de Justiça Interrompida, Dinas Fraser em suporte impresso, edital e os brindes que eu já comentei. Para a conversa de hoje, a gente tem umas convidados muito legais. A Ana Cláudia Lopes, Cláudia Biroli e Nathalie Bresciani, com a Beatriz Rodrigues Sanches para mediação. A Beatriz é pós-doutoranda vinculada ao Programa Internacional de Pós-Doutrado, IPP, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. É doutora e mestra em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e bacharela em Relações Internacionais pela mesma universidade. É pesquisadora do Núcleo Democracia e Ação Coletiva do SEBRAP e, desde a iniciação científica, pesquisa o tema de representação política das mulheres em diálogos com as teorias femininas. Vou passar agora a palavra para a Beatriz e desejo a todos vocês uma boa conversa. Obrigada, Lígia. Olá, boa tarde a todas, todos e todas que estão assistindo aqui. Queria começar agradecendo o convite da Boitempo para participar desse debate. Para mim é uma honra estar nesse evento, no lançamento desse livro, que é tão importante na minha trajetória e também para o pensamento feminista como um todo. A Nancy Fraser e as mulheres que estão envolvidas na publicação do livro aqui no Brasil, algumas delas que estão presentes aqui nessa mesa, são grandes referências para mim. A Fraser, nem precisa dizer, é uma das grandes autoras contemporâneas não somente da teoria crítica feminista, mas da teoria social como um todo. Eu sou muito fã da Nancy Fraser, então estou muito feliz de estar aqui. O livro, falando brevemente um pouco sobre o livro, antes de passar a palavra para as nossas apresentadoras, ele foi publicado em 1997 e só agora chega ao Brasil. Então a gente teve algumas décadas para o livro ser traduzido aqui, mas que bom que ele chegou, mesmo que em 2022. O livro é uma reunião de artigos da autora que foram escritos na década de 90, justamente o momento no qual ela estava formulando a sua teoria da justiça e a famosa crítica à distinção entre redistribuição, reconhecimento e, posteriormente, representação, que entra também, posteriormente, como uma das dimensões da justiça da Nancy Fraser. Quando eu estava me preparando para o nosso encontro aqui de hoje, eu peguei a edição em inglês do livro, que é essa aqui, que tinha aqui, e lembro que na época, quando eu estava começando a estudar a obra da Nancy Fraser, foi o maior perrengue para encontrar o livro e tudo mais, acho que eu tive que procurar em algum sebo nos Estados Unidos que conseguisse entregar aqui no Brasil, enfim, foi muito difícil de acessar, então, muito feliz que agora todo mundo vai ter acesso a essa obra. E eu comprei esse livro faz mais ou menos uns sete anos, e eu fiquei muito surpresa quando eu peguei o livro novamente e vi a quantidade de anotações que eu encontrei, a empolgação que eu tive quando eu li esse livro pela primeira vez, há sete anos, que foi no momento que eu tive o meu primeiro contato com a obra da Nancy Fraser. E o que ainda hoje me encanta na obra da Nancy Fraser é tanto a sua forma didática de escrever e de fazer teoria, mas também o seu compromisso com a reflexão crítica, com a transformação social e com a apresentação de um projeto político emancipatório. O livro está dividido em três partes, além dos agradecimentos e da introdução. Na primeira parte, a Fraser aborda a sua teoria da justiça, criticando a distinção entre redistribuição e reconhecimento, entre políticas econômicas e políticas culturais, argumentando que com o neoliberalismo haveria ocorrido uma falsa antítese entre essas duas coisas. Já na segunda parte, ela trata da teoria do discurso e do conceito de esfera pública, em diálogo com Habermas e com outros autores da teoria crítica, e apresenta críticas à teoria crítica. Já na terceira e última parte do livro, estão incluídos os artigos nos quais a Fraser apresenta o que ela chama de intervenções feministas, em diálogo com outras autoras feministas, como a Iris Young, a Sheila Ben-Habib, a Butler e a Patron. Ao fim e ao cabo, o esforço da Fraser ao longo do livro é incorporar aspectos do projeto socialista com aspectos das políticas de reconhecimento. E apesar do livro ter sido publicado na década de 90, eu acho que ele ainda é bastante atual em nosso contexto contemporâneo. Por exemplo, quando a gente pensa que ainda hoje os setores da esquerda defendem que as lutas por justiça racial e por justiça de gênero são meramente culturais ou políticas identitárias. Por essa e por outras, acho que vale demais a leitura do livro. E sem mais delongas, vou passar a palavra para as apresentadoras. Eu vou apresentar as nossas apresentadoras na ordem que a gente combinou as falas. Então, começando pela Nathalie. A Nathalie Bressiani é professora de filosofia na Universidade Federal do ABC. Fez graduação em 2007, mestrado em 2010, doutorado em 2015 em filosofia na USP e realizou pesquisa de pós-doutorado em 2016 no SEBRAF, onde integrou o Núcleo de Direito e Democracia. Realizou estágio de pesquisa na Université de Rennes e na Humboldt University na Alemanha. Desenvolve pesquisas sobre teoria crítica, teoria feminista e filosofia política, tendo traduzido livros e artigos sobre esses temas. Bem-vinda, Nathalie. Agora apresento a Ana Cláudia Lopes, que é professora substituta na Universidade Federal da Bahia e pesquisadora no programa de pós-doutorado do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. É doutora em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, 2019, e possui graduação em Filosofia também pela Unicamp. Foi pesquisadora visitante no Centro de Pesquisa The Formation of Normative Orders, na Universidade Goethe, na Alemanha. Sua tese, Norma e Utopia, a transformação da ética do discurso na teoria crítica de Sheila Ben-Habib, ganhou menção honrosa no Prêmio Mulheres Filósofas de 2020. É uma das tradutoras de Situando o Selfie, obra de 1992, de Sheila Ben-Habib, publicado pela editora UNB em 2021. Bem-vinda, Anitta. E agora apresento a Flávia Biroli, que é doutora em História pela Unicamp e professora associada do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, a BCP, entre 2018 e 2020, e fez parte do grupo de assessoras da Sociedade Civil da ONU Mulheres, entre 2016 e 2017, e do grupo de especialistas que preparou os relatórios da Commission on the Status of Women, na ONU, em 2019 e 2020. Foi editora da Revista Brasileira de Ciência Política e editora associada da revista Politics and Gender. Foi pesquisadora visitante no Latin American Center e fellow de curta duração da Jesus College na University of Oxford. É autora, entre outros livros, de Autonomia e Desigualdade de Gênero, Contribuições do Feminismo para a Crítica Democrática, Feminismo e Política, com Luiz Felipe Miguel pela Boitempo, Família, Novos Conceitos, pela Perseu Abramo, Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, também publicado pela Boitempo, em 2018, e Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, com Maria das Dores Machado e Juan Vaglione, publicado também pela Boitempo, em 2020. Bem-vinda, Flávia. Então, agora eu passo a palavra para a Nathalie, para que ela faça a apresentação dela. Oi, Beatriz, obrigada. Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Eu acho que eu compartilho um pouco a alegria de todo mundo que está aqui agora, nessa live de lançamento do Justiça Interrompida, e, enfim, digo isso não só como tradutora do livro, ao lado da Ana Cláudia Lopes, mas também como uma pessoa que tem interesse, que já pesquisa o trabalho da Fraser há muitos anos, eu acho que é uma condição que eu compartilho aqui, nós todas aqui compartilhamos, então, para mim, é uma grande alegria ver, depois de 25 anos da publicação original, essa obra sendo trazida pela Boitempo para o Brasil em português. Bom, é inclusive nesse sentido que eu queria aqui já aproveitar para agradecer todo mundo que dentro e fora da Boitempo encampou essa ideia da tradução, de trazer, traduzir a Fraser para o português. Eu acho que, de fato, é um projeto que vai contribuir bastante, trazer diversos elementos para a gente pensar algumas questões que são caras aos debates que a gente tem tido nas esquerdas aqui no Brasil hoje. Bom, a Beatriz já fez uma rápida apresentação da Fraser, eu acho que eu concordo, eu diria que a Fraser é, certamente, hoje uma das principais teóricas feministas e também uma das principais teóricas críticas contemporâneas, eu acho que ela é realmente uma autora que está numa posição de destaque nos debates, dentro da teoria social, dentro da filosofia social, e mais do que isso, o que eu diria é que eu acho que esse livro que agora recebe a sua versão em português é central, ou foi determinante para colocá-la nessa posição de destaque. Ele é um livro de fôlego, embora seja uma coletânea de artigos, e é um livro que permanece atual e que, a meu ver, é muito bem, a sua tradução para o português, a meu ver, é ótima, porque ele é atual e ele dialoga com muitas das questões que estão em voga no debate brasileiro. Como a Beatriz disse, o livro foi originalmente publicado em 1997, mas os textos que estão aqui publicados foram escritos, enfim, no começo da década de 90, entre 90 e 96, num cenário bastante específico, mas que permanece em algum sentido atual, que é a queda do Muro de Berlim, em 89, os textos são escritos um pouco num momento de dissolução da União Soviética, que termina em 1991, ele é escrito, portanto, esses textos são escritos um pouco num momento de ressaca, digamos assim, num momento em que o projeto socialista, enquanto um projeto emancipatório, que bem ou mal, unia as esquerdas em torno de um certo imaginário comum do que seria uma sociedade emancipada, parecia ter ruído, parecia ter sido superado. É a esse cenário, um tanto que a Fraser está reagindo, esse é o ponto de partida do livro, o próprio subtítulo deixa isso claro, condição pós-socialista, mas eu acho que o que torna esse livro bastante interessante é como a Fraser lida, qual é a postura que a Fraser assume diante desse cenário pós-socialista, que é, a meu ver, claro, crítico, mas também atento ao que há aqui de interessante de novo para que seja integrado ao que há de melhor no socialismo. Bom, por que eu estou dizendo isso? A Fraser é de 47, então, em 68, ela tinha ali seus 21 anos e ela foi muito ativa na nova esquerda nos Estados Unidos, ela é uma autora que sempre ressaltou, ao contrário de muitos dos contemporâneos dela, a importância do Marx dentro do seu trabalho, inclusive, se a gente for olhar desde os seus primeiros textos, ela, inclusive, mobiliza o mote que ela atribui ao Marx, numa das cartas dele, para explicar aquela que ela enxerga como a própria tarefa dela enquanto teórica crítica, ela fala em autocompreender os desejos de lutas da sua época, e não é de se estranhar, portanto, que quando ela, diante dessa condição pós-socialista, ela assuma uma postura bastante crítica, ela veja com grande preocupação, digamos, esse declínio do imaginário socialista e o quase desaparecimento, nas palavras dela, dessas lutas de classe tradicionais ali no cenário político da época. Agora, me parece muito interessante também, a Beatriz apontou para isso, o fato de que ela está atenta a outros desenvolvimentos ao mesmo tempo. Ela está atenta, por um lado, me parece, às transformações do capitalismo naquele período, ou seja, resultantes de uma maior presença do Estado na regulação da economia, o que muitas vezes neutraliza determinados potenciais de crise, e, portanto, até desdobramentos de movimentos sociais, e mais do que isso, ela está atenta aos novos movimentos, novos entre muitas aspas, movimentos feministas, movimentos negros, movimentos LGBTQI, que ganham força, não são novos, mas eles ganham força naquele momento, e é, a meu ver, um tanto mantendo-se fiel ao mote que ela atribui ao Marx, esse de autocompreender as lutas e desejos de uma época, que a Fraser não rechaça esses movimentos, pelo contrário, o que ela tenta fazer é compreender esses movimentos, ela, é claro, toma parte de vários movimentos feministas, mas ela tenta compreender esses movimentos e integrar aquilo que há de emancipatório neles, a esquerda, digamos, é claro. E, enfim, o que me parece interessante, portanto, é que essa, quando ela fala de condição pós-socialista, embora a postura dela seja crítica, ela também está chamando atenção para o fato de que não se trata de uma mera falsa consciência, tem coisas novas na condição pós-socialista e a gente não deve ignorar esses elementos novos e a gente, principalmente se a gente quer compreender de forma crítica a nossa época. Então, eu acho que o livro tem esse espírito e um objetivo nada modesto, evidentemente, que é combinar, por um lado, aquilo que tem de melhor e emancipatório no projeto socialista com aquilo que tem de melhor e emancipatório nesses chamados novos movimentos sociais e, ao fazer isso, contribuir um tanto para, digamos, pensar, começar a contribuir para pensar um novo imaginário geral, digamos, que permita uma certa integração das lutas políticas que, naquele momento, se encontravam, se encontram, bastante fragmentadas. veja, esses projetos é gigantesco e ela vai pateando, ela vai discutindo isso de perspectivas diversas em vários textos, eu, evidentemente, não tenho a pretensão aqui de falar de todos esses elementos. Eu queria aqui ressaltar, talvez, três pontos, se der tempo. Um deles é o diagnóstico que a Fraser apresenta nesse texto de que há várias formas diferentes de injustiça que se interrelacionam, mas não se confundem inteiramente entre si. a discussão que ela faz sobre os novos movimentos sociais e as suas pautas e de como melhor integrá-los e a centralidade que a democracia assume dentro do projeto dela, mesmo quando ela está falando, inclusive, quando ela está falando de socialismo. Bom, no que diz respeito ao primeiro ponto, de novo, eu acho que a gente tem que ter sempre em mente que o pano de fundo, o ponto de partida do livro, é esse diagnóstico de uma derrocada do fim do socialismo real em conjunto com o acelerado processo de globalização. Para a Fraser, ela diz isso logo no primeiro texto, esses elementos conjuntos teriam feito com que diferenças étnicas e culturais tivessem sido politizadas, ganhassem, digamos, uma centralidade maior dentro das esferas públicas e, ao mesmo tempo, teriam levado a uma despolitização da economia. Isso, para ela, faz com que as lutas por igualdade socioeconômica ou por igualdade social que teriam pautado, lutado no centro das lutas sociais nos últimos 150 anos, teriam, ou estariam sendo substituídas cada vez mais por lutas por reconhecimento das identidades, por reconhecimento das diferenças que seriam centrais nos novos movimentos sociais. O resultado, para ela, é que a noção de dominação cultural teria suplantado ou substituído a noção de exploração econômica como sendo a injustiça central e se torna o objeto principal tanto dos questionamentos das lutas políticas, por um lado, quanto das teorias políticas, por outro lado. Então, o diagnóstico que serve, que é o ponto de partida do livro, é de que há uma dissociação tanto na esfera política quanto na esfera acadêmica entre duas visões diferentes sobre o que seja justiça. Por um lado, uma visão em que o centro está na dimensão econômica, a ideia de que todas as injustiças têm como causa a economia e que, portanto, se a gente quer uma sociedade justa, o que a gente precisa é transformação econômica, e, por outro lado, uma visão que dá uma maior ênfase a padrões socioculturais e valorativos de valoração e que, portanto, nesse caso, o que é necessário para garantir uma sociedade emancipada é uma transformação nos padrões culturais de valoração. O que a Fraser vai dizer é o seguinte, embora essas duas visões sejam diferentes, o resultado que a gente tem, independentemente de qual delas a gente encampia, é o mesmo de que justiça requer ou redistribuição ou reconhecimento. E é exatamente um pouco para desarmar esse conflito, essa polarização entre essas duas concepções de justiça, me parece, que ela escreve boa parte dos artigos, dos capítulos que estão nesse livro, porque ela vai dizer que tem duas concepções, essas duas concepções, ao invés de estarem sendo integradas, elas estão caminhando em direção a uma polarização, há uma disputa cada vez mais acirrada, e o que ela vai tentar fazer é desarmar essa disputa. E como, a meu ver, ela faz isso, acho que ela tem uma estratégia bastante interessante, que é se voltar para a teoria social, não à toa, eu acho que ela realmente é uma autora importante dentro da teoria social, como a Beatriz já ressaltou, por quê? O que ela vai dizer é que os dois lados da disputa estão parcialmente corretos, por um lado, há sim, uma certa estrutura político-econômica, uma forma de organizar a produção que gera injustiças que tenham caráter econômico, que geram exploração econômica, marginalização econômica, precarização, privação econômica, material de vários tipos, de várias ordens, e a origem dessas, ou a raiz central disso, está na economia, na economia capitalista. E, por outro lado, há razão nisso, e por outro lado, há sim razão na tese de que existem padrões culturais hierárquicos de valoração que geram diferentes injustiças cuja raiz está na cultura, que produzem não reconhecimento, que produzem desrespeito, que produzem violência, que produzem também o que ela chama de uma dominação cultural, uma espiritualização, e assim por diante. Ou seja, os dois lados estão corretos, e inclusive, essas duas formas de injustiça muitas vezes se interrelacionam. Mas, ainda que se interrelacionem, elas têm causas que não podem ser ignoradas, porque ignorar qualquer uma delas significa deixar de lado determinadas estruturas que geram, efetivamente, injustiças sociais, que geram, efetivamente, bloqueios de uma participação paritária na sociedade. Portanto, o que ela vai dizer é, a gente não pode adotar, enquanto alguém quer assumir uma postura crítica mais complexa da sociedade, a gente não pode adotar uma postura economicista, nem, por outro lado, uma postura culturalista. A gente precisa unir essas duas perspectivas, elaborando, digamos, um diagnóstico mais complexo de como funcionam as sociedades capitalistas contemporâneas, e, ao fazer isso, nos dá conta, digamos, que os dois lados da luta política, eles estão apontando em direções corretas, mas que precisam ser integradas. Redistribuição é importante, reconhecimento é importante. Então, exatamente na tentativa de integrar um pouco essas duas perspectivas que ela escreve, e é nesse sentido, digamos, que ela procura desenvolver um... aquele projeto, uma noção, um imaginário de sociedade que permitisse, digamos, superar a polarização e a fragmentação que ela identifica na esquerda do período. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria ressaltar aqui, que diz um pouco o respeito à interpretação que ela faz dos novos movimentos sociais, de novo, entre aspas, é... é um pouco até para evitar uma possível confusão, que até o próprio diagnóstico dela de polarização muitas vezes enseja. Que é o seguinte, muitas vezes dá a impressão de que esses novos movimentos sociais de alguma forma se confundem com lutas por reconhecimento que, por sua vez, se confundiriam com lutas de identidade, com política de identidade. Que eu não acho que seja efetivamente a posição da Fraser. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro lugar, se a gente for ler vários textos dela, do livro, ela vai o tempo inteiro ressaltar como tantos movimentos feministas como movimentos antirracistas, eles estão o tempo inteiro tematizando, ou tem uma dimensão econômica, mulheres e grupos racializados, eles sofrem tanto injustiças de caráter econômico relacionadas à redistribuição, quanto relacionadas ao reconhecimento. Ou seja, são coletividades ambivalentes que sofrem os dois tipos de injustiça simultaneamente. E quando ela chama a atenção para isso, ajuda a gente, ou chama a gente para pensar a dimensão econômica dessas lutas feministas e antirracistas, ela, a meu ver, contribui, inclusive, para um certo alargamento do próprio horizonte do que significa pensar em justiças econômicas e do que significa justiça econômica. É isso por quê? Porque ela não está simplesmente dizendo mulheres e grupos racializados também trabalham e também, portanto, participam do movimento dos trabalhadores porque também são trabalhadores. Me parece que o que ela está dizendo ou chamando a atenção é para o fato de que há uma divisão sexual do trabalho e há uma divisão racial ou racializada do trabalho que faz com que haja especificidades na situação tanto de mulheres como de grupos racializados no interior da economia, o que significa para ela que pensar exploração, pensar marginalização, pensar justiça econômica exige um alargamento do que esses termos significam. Já estou terminando. E significa o quê? Incluir a dimensão de gênero e incluir a dimensão de raça para pensar em classe, incluir uma reflexão sobre trabalho reprodutivo, sobre trabalho precário no interior, não formal, no interior dessa reflexão econômica. E aí, o último ponto com o qual termino, a gente fala sobre o resto depois, é dizer o seguinte, primeira coisa, esses novos movimentos sociais não são simplesmente de reconhecimento, tem uma dimensão econômica aqui, mas tem uma dimensão sim de reconhecimento e essa dimensão é importante e a gente precisa olhar para ela com atenção. As injustiças de reconhecimento, me parece que esse é o centro, um dos principais argumentos, são materiais, elas têm materialidade, elas impedem efetivamente que diferentes indivíduos e grupos participem como pares da vida social e política. Padrões sexistas silenciam, impedem que as mulheres articulem as suas demandas, impedem que elas sejam ouvidas, padrões racistas de valoração, impedem que grupos racializados articulem suas demandas, sejam ouvidos nas suas demandas, além de gerar violência, encarceramento, enfim, diversos outros fenômenos. A mesma coisa no que diz respeito à heteronormatividade, ou seja, há padrões culturais que são reais, eles são efetivos e eles têm materialidade, mesmo quando eles são simbólicos, eles têm efeitos, eles geram impedimentos à participação das pessoas na vida política e social e, portanto, eles devem ser combatidos. É uma sociedade justa, a gente não tem como alcançar uma sociedade emancipada se a gente não leva esses impedimentos a sério. Agora, ao levar esses impedimentos a sério, o que a Fraser tenta mostrar é que esses padrões são institucionalizados, eles fazem parte de uma estrutura social, cultural e, portanto, o que a gente deve levar sempre em consideração é analisar as origens desses diferentes padrões, os efeitos desses diferentes padrões e tentar, digamos, atacá-los. O que significa, claro que ela vai mudando um pouco a posição disso ao longo do texto, por vezes, adotar políticas de identidade, políticas afirmativas e, por vezes, adotar políticas desconstrutivas e assim por diante. Ou seja, o que é preciso fazer em cada caso varia, mas essas injustiças elas são reais, elas são institucionalizadas e elas impedem efetivamente a justiça, então, elas devem ser combinadas por distribuição e reconhecimento. Bom, acho que é isso, já ultrapassei aqui meu tempo, obrigada aqui de novo a Boitento pelo espaço, pela publicação do livro. Obrigada, Nathalie. agora eu passo a palavra para a Ana Cláudia Lopes. Anitta. Boa tarde, Beatriz, boa tarde, Nathalie, Flávia, todo mundo que está no YouTube com a gente, é uma alegria estar com vocês aqui, apesar do Ana Cláudia Lopes aqui embaixo, eu sempre dou risada porque eu sou a Anitta, não tenho escapatória, e traduzindo esse livro também, esse livro que eu tive a alegria e o privilégio de traduzir junto com a Nathalie, também continuo sendo a Anitta, por isso que eu sempre dou uma risada para explicar para quem não entende. Bom, acho que a gente está aqui para celebrar essa publicação do Justiça Interrompida, um livro que é tão importante, eu tenho certeza, para nós quatro que estamos aqui, de maneiras muito distintas, e nessa celebração, claro, antes de tudo eu tenho que agradecer a Boitempo por ter encampado a publicação, por fazer a edição, tenho que agradecer a Beatriz por estar aqui com a gente nessa discussão, tenho que agradecer a Flávia Biroli, que é nossa bibliografia, que traduziu também e que traduziu diversas obras e diversos trabalhos dentre os quais alguns a gente retraduziu para o Justiça Interrompida, para mencionar um capítulo, como o capítulo discutindo o livro da Carolee Pateman, que é o último capítulo do livro, um dos que eu mais gosto, devo confessar, e tenho que agradecer também especialmente a Nathalie pela parceria que me convidou, puxou o bonde, para que eu estivesse com ela nessa tradução da Fraser, que eu tenho que sempre dizer, é uma autora de quem eu adoro profundamente discordar, e não é isso que eu vou fazer aqui hoje, mas isso é só para dizer também que tem muita paixão sempre envolvida, e que trabalhar junto com a Nathalie no Justiça Interrompida, que foi uma obra que, por motivos que a Beatriz compartilhou com a gente, foi uma obra que eu não tive acesso na sua completude, quando eu estava na minha graduação ou no meu doutorado, e então foi uma obra que eu vim a conhecer na sua totalidade, trabalhando nessa tradução, e para mim também foi muito, se eu posso dizer, muito prazeroso descobrir essas facetas da Nancy Fraser que essa obra, que Justiça Interrompida traz para a gente, que tipo de facetas? Algumas que já foram destacadas aqui pela Beatriz e pela Nathalie, de uma Nancy Fraser que não aceita unilateralidades, que não aceita posições seducionistas, de uma Nancy Fraser que não aceita o caminho mais fácil, e que tenta fazer diagnóstico do momento presente, sem prescindir, sem abrir mão da transformação social, e de uma transformação social que eu acho que a gente pode dizer para a Fraser, e a meu ver aqui no Justiça Interrompida, fica claro, é uma transformação radical, mas de uma radicalidade que precisa ser entendida de que maneira? Que precisa ser entendida na sua complexidade. E, no entanto, complexidade não significa não escrever um texto que não seja agradável de ler. Aproveitando a celebração, eu tenho que dizer também que Justiça Interrompida é um livro muito legal, ele é um texto bom de ler, é escrito para ser lido. E se eu posso aqui fazer um apanhado um pouco de questões para a gente trazer para a nossa discussão do lançamento, questões que eu tenho com a obra, uma certa perspectiva com a obra para compartilhar com vocês, o que eu posso dizer, enfim, o que eu gostaria, na verdade, de dizer é que a gente está falando de um livro que já foi dito, mas acho que não custa repetir, a gente está falando de uma obra que reúne capítulos que foram publicados entre 1990 e 1996, alguns desses capítulos foram republicados no Fortunes of Feminism, isso é algo que a gente pode conversar adiante, eu posso voltar nisso também, mas importa que são capítulos que eles foram publicados separadamente e a Fraser vai reuni-los a partir de um fio condutor, de um fio condutor que está no título do livro e que é apresentado na introdução do livro, que eu acho que é uma das talvez principais razões pelas quais estamos, nós e muitas pessoas, eu sei, muito felizes que é Justiça Interrompida que está sendo publicado, porque esse fio condutor que ela apresenta para a gente na introdução, eu usaria dizer que é uma das principais contribuições da obra, no arranjo que ela oferece para esses capítulos. E para a gente conversar aqui um pouco e tentar adicionar um pouco mais de precisão nesse pouco tempo que a gente tem para essa, nesse pouco tempo que a gente tem para essa nossa conversa, o que eu diria é o seguinte, a gente tem uma Fraser, como eu já disse, que apresenta esse fio condutor na introdução e esse fio condutor é apresentado em que termos? A gente está falando aqui para repetir algo que eu já disse de uma Fraser que está pensando diagnóstico e potencial emancipatório, essas duas coisas não estão separadas. Como é que ela reúne essas duas dimensões? Porque ela está procurando reunir os potenciais emancipatórios para ela são pensados a partir do diagnóstico. É o diagnóstico do que ela chama dessa condição pós-socialista que a Nathalie já fez referência e a Lígia também. E o que é essa condição pós-socialista que apresenta uma série de impasses para os quais a tarefa que a Fraser se coloca é pensar a saída desses impasses. A Nathalie já falou, mas acho que talvez vale a pena reforçar, é o que ela vai dizer, que é a ausência de qualquer, como ela diz na introdução, a ausência de qualquer projeto emancipatório abrangente que seja digno de crédito, a ausência de qualquer visão progressista que unifique e que seja digna de crédito e que possa ser entendida como uma alternativa ao que a gente tem segundo ela diante dos nossos olhos. A gente vai ter, como já foi mencionado, essa dissociação, esse desligamento das políticas de reconhecimento e das políticas de redistribuição para ela, o que ela vai entender, a questão da igualdade social e da diferença cultural nesses eixos para ela foi, uma foi desligada da outra e ela vai ter e ela também diagnostica o que ela chama de um liberalismo econômico cada vez mais agressivo e um crescimento cada vez mais vertiginoso da desigualdade material. Nesse quadro eu, embora ela classifique, embora ela diagnostique e caracterize, desculpa, ela caracterize a condição pós-socialista nesses termos, um outro ponto que eu gostaria de adicionar para a gente conversar sobre esse fio condutor é que, e talvez um pouco provocando, embora eu tenha me prometido que eu não ia brigar com a Fraser aqui hoje, porque a gente tem que celebrar e a gente só briga com tanta paixão com alguém que é tão importante mesmo para a gente, uma obra que é tão importante, eu sublinharia que, e aí não sei se vocês concordam, que ela está falando que a gente precisa sublinhar aqui, na condição pós-socialista, a condição, a condição e em que sentido? No sentido de que ela está se referindo, mas é um certo clima, como ela mesma diz, um certo clima de debates nos Estados Unidos, ela fala para a gente na introdução de uma certa estrutura de sentimentos que caracteriza um certo estado da esquerda depois de 1989, ela não diz, mas acho que a gente precisa dizer que é sobretudo nos Estados Unidos e além de ser sobretudo nos Estados Unidos, embora ela faça referência a essa derrocada dos socialismos realmente existentes que a gente viu no mundo pós-89, ela não está de fato tratando dos socialismos realmente existentes ou desse mundo, na verdade, desse mundo do socialismo, do posterior ao fim a derrocada dos socialismos realmente pós-existentes. O que eu estou querendo dizer com isso? que ela não está olhando para os desdobramentos que a ponta do compasso dela está nos Estados Unidos e que ela não está olhando para os desdobramentos que a gente teve na União Soviética, na Iugoslávia, na Hungria, na Polônia, na Tchecoslováquia, em Moçambique, em Angola e em todas as partes do mundo em que a gente teve o fim do que se chama de socialismos realmente existentes. Se ela estivesse olhando, a gente tem uma questão porque a gente teria claro que pensar nos usos e na politização do que a gente chama. A gente optou por traduzir de política de identidade, do que a gente optou por traduzir por política de identidade e não por política identitária, e já coloco isso aqui também para a discussão. Mas, de todo modo, se ela estivesse olhando para esses desdobramentos do fim dos socialismos realmente existentes, a gente teria que se perguntar pelos usos, pela mobilização e pela politização das políticas de identidade que aconteceram no mundo do socialismo realmente existente e, posteriormente, as suas derrocadas, porque os processos foram distintos. Então, o que eu estou trazendo aqui um pouco para defender e provocar ao mesmo tempo esse livro? O fato de que se ela não está se referindo, de fato, se ela faz uma referência muito breve, mas não está tratando de fato do fim do chamado socialismo, o que a gente consegue preservar aqui, e eu acho isso importante, é o sentido de socialismo guardado em pós-socialismo é mais o da ideia do socialismo do que aquilo que diversos países e diversas instituições e diversas conformações viveram ao longo do século XX. No sentido de que o socialismo aqui vai guardar, se a gente quiser, um ideário, ideais, que algum dia foram dignos de crédito e que deveriam, de alguma maneira, continuar sendo preservados ainda hoje. E um outro ponto é que se esse socialismo ele é também o da ideia, o socialismo que está no pós-socialismo é desse conjunto de ideários, isso também significa que a gente também digo, vou me refazer aqui, eu continuo sempre entrando em pânico quando eu penso na transmissão no YouTube, gente, me desculpe, dois anos de pandemia e colocou o YouTube a gente fica nervosa, mas só para retomar aqui o meu fio, o que a gente tem aqui, se a gente tem essa, portanto, essa condição e essa referência a essa, a importância do socialismo como ideia e não a referência aos socialismos realmente existentes, a gente tem, claro, uma perda do ponto de vista histórico, não é? A gente tem uma perda severa do ponto de vista histórico, mas é uma perda que para mim na verdade é também um ganho e é um ganho porque, porque se ela está lidando com esse clima, com esse conjunto de debates que caracteriza o estado da arte do debate tanto teórico quanto nos públicos mais amplos nos Estados Unidos, essa ausência num certo sentido dessa referência histórica mais robusta que permite para a gente pensar as relações e a importância daqueles, digo, pensar as ressonâncias que aqueles debates aos quais ela está se referindo tem para a gente no Brasil. E que tipo de ressonância? Já a Beatriz já antecipou, a Nathalie também já tratou dela, né? É um tipo de debate que gira sobretudo em torno, de novo, das políticas de identidade que a gente vem acompanhando aqui no Brasil, né? Um tipo de debate que às vezes desnecessariamente, deseducadamente, inclusive, desqualifica as políticas de identidade, as chamadas políticas identitárias, né? Sem reconhecer o seu potencial político, né? E não só o seu potencial político, ao fato de que essas políticas estamos aí, né? E que um projeto, né? Progressista, abrangente, né? E digno de crédito, vai ter que, em alguma medida, levar essas políticas de identidade também em consideração. Eu teria mais coisas para a gente conversar, mas eu acho que esse pontapézinho aqui para a gente já pode dar algum jogo. Queria, de novo, agradecer a Boitempo, Beatriz, Nathalie, Flávia, né? Por essa discussão e espero, de alguma maneira, ter compartilhado, né? A paixão contida, né? Da crítica ao mesmo tempo que a importância desse livro, né? Continuo dizendo, repito, né? Que esse quadro, desse diagnóstico, né? Que a Freiger apresenta aqui para a gente, dessa condição pós-socialista que, embora tenha uma deficiência histórica grave, é, no entanto, extremamente importante, produtivo, frutífero para os nossos debates também aqui hoje. E que venham as discussões. Obrigada, gente. Obrigada, Anitta. Agora passo a palavra para a Flávia Biroli. Obrigada, Beatriz. Estou aqui, né? No mesmo ritmo das minhas colegas, comemorando a publicação pela Boitempo da tradução para o português, feita pela Natália e pela Ana Cláudia, e muito contente por estar aqui com as três, Beatriz, Ana Cláudia, Natália, nesse momento. É um livro que marcou também muito a minha trajetória, muito central em várias das minhas reflexões, tanto sobre o campo das teorias feministas, da justiça e da democracia, com os conflitos internos e os desafios que se apresentam ao longo das últimas décadas a esse campo, quanto especificamente o meu entendimento sobre o modo como as demandas por justiça têm se apresentado a partir de diferentes movimentos sociais e sido ou não escutadas enquanto tal pelo debate na academia e pelo debate político institucional partidário. Então, é um livro de fato como já foi dito aqui pelas minhas colegas marcante nas trajetórias de muitas pesquisadoras do feminismo, da justiça, da democracia e eu fico muito contente que agora ele esteja e agradecida a Boi Tempo e a tradução feita pela Nathalie e pela Ana Cláudia porque agora ele está disponível para muito mais gente e eu fico sempre pensando nos nossos cursos de graduação, na possibilidade de que circule entre pessoas que não necessariamente teriam acesso ao texto em língua inglesa. Então, realmente é o momento de se comemorar. Eu queria partir desse que foi um ponto presente nas falas de todas que me antecederam que é esse reconhecimento de Nancy Fraser como uma das principais pensadoras contemporâneas e pela característica dela de transitar de fato por diferentes universos disciplinares. A gente poderia dizer que ela é uma das principais pensadoras feministas pelo trânsito não só interdisciplinar, mas pelo diálogo que estabelece com os movimentos feministas e com diferentes subcampos da crítica feminista, mas nós também poderíamos dizer que ela é uma das principais filósofas críticas contemporâneas, uma das principais pensadoras da justiça, uma pensadora central para se abordar os dilemas da representação. Só isso já mostra a potência dessa pesquisadora que segue trabalhando e que segue também algo que eu admiro muito em uma perspectiva muito aberta ao diálogo com movimentos sociais críticos e ao entendimento dos movimentos sociais pensando que a gente está falando quando a gente fala de movimentos sociais a gente está falando de deslocamentos, redefinições na inserção em contextos locais específicos e em tendências transnacionais que são parte de como se manifestam também essas linguagens políticas e esses imaginários de justiça. E ela segue o oitempo mesmo publicou o manifesto para os 99% o manifesto feminista de que ela é uma das autoras e mais do que uma das autoras uma das intelectuais que tem se prestado a fortalecer debates feministas com forte carga crítica em relação ao modo como o capitalismo nos seus padrões atuais incide precarizando violando desumanizando as mulheres as mulheres negras trabalhadoras em particular e existe mesmo um fio aí a Ana Cláudia falou do fio interno que ela estabelece ao conectar esses diferentes textos escritos entre 90 e 96 que estão no Justiça Interrompida que teve sua primeira publicação em 97 e eu gostei muito da maneira como a Ana Cláudia colocou e eu fico também pensando em todos os fios que a gente pode estabelecer entre as reflexões posteriores de Nancy Fraser e essas que foram publicadas nesse momento e entre as formas de incidência dela justamente nesse campo da praxis dos movimentos sociais emancipatórios mais recentes e aquilo que naquele momento ela diagnosticou como desafio desafio no sentido de risco a possibilidade por exemplo de uma perda de potência dos imaginários igualitários mas também como um novo que traz a sua potência e que vem das demandas dos movimentos sociais que disputam o terreno simbólico que como colocou a Nathalie é um terreno em que o visível o acesso ela não colocou dessa maneira vou chegar ao que ela colocou mas o que é o que não é visível quem tem quem não tem acesso a espaços a voz está diretamente conectado a efeitos materiais na constituição das possibilidades de trânsito social e que o simbólico também é uma dimensão complexa justamente pelo modo como ela incide inclusive na forma essa dimensão incide inclusive na forma de uma naturalização das desigualdades materiais e das formas de exploração que são correntes nas nossas sociedades então ali o diagnóstico dela isso é algo que ouvindo vocês eu já estou saindo completamente do que eu tinha preparado gente porque daí eu ouvi vocês primeiro não tem jeito mas ouvindo vocês eu fico pensando muito no quanto é corajosa a abordagem intelectual de Fraser com todas as questões que eu acho que a gente tem mesmo que discutir problemas que a gente deve mesmo diagnosticar e acho que ela ia adorar Ana Cláudia se estivesse aqui com a gente porque ela nunca perdeu esses momentos de encarar as críticas à obra dela e dialogar e esse livro inclusive traz textos que mostram isso claramente é algo que ela continuou ao longo da sua trajetória da sua produção então claro sem perder de vista esse terreno em que nós estamos é o da crítica e é assim que a gente dialoga e é assim que a gente torna essas críticas mais potentes mas eu ia dizer que eu acho admirável a coragem de fazer um diagnóstico que significa sobretudo um reconhecimento simultâneo dos riscos dos movimentos em curso dos deslocamentos e de sua potência política o modo como Nancy Fraser discute o possível enfraquecimento de imaginários igualitários não é de maneira alguma algum tipo de tentativa de fixar no tempo as formas e as linguagens da luta política e eu acho que isso é muito interessante porque o reconhecimento que ela traz da potência desses novos imaginários e dessas novas linguagens ele serve muito me parece hoje para diálogos políticos inclusive locais que a gente precisa fazer sobre os sentidos da própria transformação política e o significado de democracia de democracia radical que ela traz à discussão tentando dizer de outra maneira e de maneira inclusive simplificada em relação à complexidade do que ela traz o imaginário de justiça social e a construção de democracias radicais não podem prescindir da igualdade de gênero mas a igualdade de gênero é em si um conjunto complexo de reivindicações em que os clamores por reconhecimento por transformações não só reconhecimento no sentido de reconhecimento das identidades tal como constituídas socialmente mas por transformações que tem relação com como foram constituídas socialmente eles vêm em conjunto com clamores por reconhecimentos ligados ao acesso a recursos materiais e por transformações das condições materiais de vida para quem acompanha o debate feminista sobre trabalho por exemplo ao longo do tempo é claro o quanto nas reivindicações dos movimentos feministas e de diferentes matizes é claro o quanto se percebe a conexão entre o material e o simbólico na hierarquização do trabalho na racialização do trabalho numa perspectiva de desvalorização de mulheres e homens negros por meio de um tipo de feminização do trabalho e das suas capacidades que é uma questão central para discutir os padrões atuais do neoliberalismo em especial na América Latina então me parece que tem apontamentos ali transitando entre o acadêmico e a luta política que nos fazem ver primeiro que não faz qualquer sentido para quem se posiciona num horizonte emancipatório e de não só fortalecimento mas reconstrução democrática é abrir mão é das reivindicações dos clamores que vem de lutas para as quais a dimensão simbólica é sim fundamental eu acho que esse é um ponto ao mesmo tempo os desafios que se apresentam eles são desafios que nos fazem pensar sobre o quanto também é impossível incontornável a dimensão das lutas por condições igualitárias de organização das relações sociais das relações de trabalho por superação das formas de exploração existentes que recaem de maneira específica sobre as mulheres sobre as mulheres negras eu pensando no que eu falaria aqui hoje de que eu já me desviei completamente eu fiquei pensando em algo que também dialoga um pouco com o que a Ana Cláudia falou sobre as condições históricas de produção desses textos e sobre essa relação de fato enfim que é um pouco complicada que Nancy Fraser estabelece com o contexto em que ela produz esses textos se a gente tiver em mente o socialismo real mas eu também fico pensando se a gente tiver em mente os desenvolvimentos desse universo de projetos no contexto que ela define como pós-socialista a partir do sul global Ana Cláudia eu fico pensando muito também como o fato de que as referências nem sempre sejam claramente a um contexto estadunidense e do norte global elas às vezes criam certos impasses que quando a gente olha a partir do que estava acontecendo na América Latina no Brasil nesse período a gente pode talvez apontar de outra maneira para caminhos interessantes com os desafios que ela apresenta claro continuando válidos mas é interessante a gente pensar que os novos movimentos sociais no Brasil na América Latina os que assim foram definidos com novos atores emergentes novas linguagens eles tinham raiz na luta contra as ditaduras militares em muitos dos países da América do Sul e da América Latina mais amplamente e uma forte relação com horizontes de luta igualitária socialista que incidiria nessa forte relação ela incidiria sobre a institucionalidade no processo de construção democrática na nossa região e ao mesmo tempo nos abre todo um caminho para pensar nas dificuldades que se apresentaram porque a gente passou pelo processo de desdemocratização ao mesmo tempo em que o neoliberalismo incide restringindo a capacidade estatal e normalizando lógicas que vão contra esses imaginários igualitários não dá para a gente dizer que os movimentos feministas os movimentos antirracistas no Brasil nos anos 90 estivessem orientados por imaginários identitários e não igualitários ou em detrimento de projetos igualitários bom nós somos a região que produziu o Fórum Social Mundial a sua primeira edição em Porto Alegre ela mostra a potência dos imaginários igualitários a partir da América Latina e do meu ponto de vista os feminismos negros estão no centro da potência de renovação desses imaginários igualitários quer dizer já dá um nó ainda que Fraser coloque sendo fiel ao modo como ela constrói a discussão gênero e raça justamente como categorias ambivalentes a tradução na luta política mais recente no Brasil e em outras partes da América Latina do que representariam os feminismos e os movimentos antirracistas seria a de defini-los classificá-los como identitários eu sempre gosto de perguntar se ao classificar sim existe de fato alguma escuta do que esses movimentos estão dizendo porque não deve haver porque ao se acompanhar essa trajetória esses movimentos talvez seriam movimentos que poderiam apontar de volta para o que Nancy Fraser questiona caminho justamente para se pensar um horizonte de transformação social mais abrangente o movimento feminista negro brasileiro ele é um exemplo de um imaginário emancipatório que integra a dimensão cultural do reconhecimento simbólica a dimensão igualitária e distributiva e na minha leitura é algo que sempre esteve presente é claro que a estratégia de ativar reconhecimento como forma de empoderamento ela vem de diferentes lugares ela tem uma relação também com os processos dos anos 90 né mas ela também é uma estratégia legítima de luta por que não por que sujeitos coletivos que foram tão apagados na sua possibilidade de tomar parte nas disputas nos espaços institucionais etc abririam mão dessa estratégia né claro o recado colocado por Fraser de maneira muito importante e sofisticada em termos intelectuais de que a dimensão afirmativa das lutas corre o risco de essencializar identidades ele permanece né e o horizonte de transformação ele depende de a gente ser capaz de manter uma dinâmica de crítica à essencialização das identidades né mas a legitimidade de estratégias afirmativas ela permanece né e ela tem que ser reconhecida no seu impacto se a gente pensa no modo como os movimentos antirracistas têm atuado no caso brasileiro né então eu vou parar por aqui pra gente ter o tempo de discussão né e mais uma vez dizer que me parece que manter né ao mesmo tempo né uma desconfiança em relação à dualidade né que pode estar sendo mobilizada a partir dos próprios movimentos sociais entre imaginários igualitários e imaginários culturalistas e de identidade é importante mas que talvez a gente se voltar como tem feito o Fraser pros próprios movimentos pra pensar a sua potência reconhecendo a legitimidade das suas reivindicações pode nos ajudar a perceber que essa dualidade nem sempre está lá né e que já tem muita gente trabalhando de modo né que ativa imaginários abrangentes né e aí eu espero que nesse ano eleitoral no Brasil é o campo emancipatório a esquerda olhe de lado né pra lembrar o que aconteceu no Chile nos anos recentes lembrar como é que a esquerda é eleita no Chile em que termos com que linguagem política né olhe de lado pra Argentina pra entender os movimentos políticos que tem fortalecido novas linguagens e apresentado novas alternativas em vez de entender que tem que haver passos pra trás né é em direção a uma forma de pensar o caráter distributivo da política que é talvez seja quase um espantalho se a gente não integra as dimensões das lutas colocadas pelos movimentos feministas negros LGBTQIA mais indígenas né em um contexto como o nosso né é isso eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês obrigada Flávia nossa gente foram muito boas as exposições acho que tem muitas questões pra gente discutir eu vou me aproveitar dessa posição de moderadora do debate pra começar com algumas questões pra vocês e daí logo em seguida eu já coloco também as perguntas do público pra gente ter mais tempo né pra conversar a primeira pergunta tem relação com esse livro né com justiça interrompida a Fraser ela foi muito criticada por supostamente reproduzir a separação entre redistribuição e reconhecimento separação que ela tentou superar então ao criticar esse dualismo de certa forma ela teria criado esse dualismo isso é uma crítica que toda vez que vamos discutir a obra da Fraser aparece eu queria entender como que vocês veem esse tipo de crítica a obra da Fraser vocês concordam com essa crítica não concordam como que vocês encaram essa coisa de que ela teria criado uma separação e a Fraser fala muito né de que é uma distinção meramente analítica né então acho que talvez esse seja um caminho pra gente entender essa distinção e a segunda pergunta que eu queria colocar pra vocês é pensando um pouco no contexto contemporâneo acho que vocês apontaram na fala de vocês pra isso da relação entre o desenvolvimento mais recente da obra da Fraser e esse livro Justiça Interrompida fiquei pensando né como que a Fraser reformularia a sua teoria da justiça no contexto contemporâneo em que políticas econômicas liberais se combinam com valores morais conservadores como que a gente pensa a redistribuição e reconhecimento nesse contexto contemporâneo e como a teoria da justiça da Fraser sobre redistribuição e reconhecimento tem relação com esses desdobramentos mais recentes da obra dela como a Flávia colocou feminismo para os 99% ou por exemplo os textos mais recentes dela sobre a crise do cuidado que são muito interessantes mas eu tenho a impressão de que ela meio que abandonou essa coisa da redistribuição e reconhecimento e foi seguindo outros caminhos queria ver o que vocês acham disso e já vou colocar também as primeiras perguntas do público o Luiz Humberto Campos pergunta para a professora Ana Cláudia seria possível estabelecer diálogo entre Nancy Fraser e a noção de realismo capitalista postulada por Mark Fisher a Mary Castro pergunta para a Anitta também excelente comentário por favor elabore mais sua crítica a Fraser pelo que entendi faltou análise histórica sobre experiências socialistas pós queda do muro confere a Mary Castro também pergunta para todas nada de novo debate contra a dicotomia entre política de reconhecimento versus política de distribuição inclusive em outros livros da Fraser não está claro o que há de novo neste livro ela pede então para vocês explorarem um pouco o que há de novo nesse livro e Mary Castro também pergunta Flávia o que a Fraser discute sobre a Pateman são essas as perguntas que a gente tem por enquanto acho que a gente pode fazer essa primeira rodada e depois se for o caso a gente faz uma segunda rodada acho que pode seguir a ordem das apresentações não sei o que vocês acham pode ser então vai lá Nathalie bom obrigada Beatriz e a todo mundo que fez perguntas acho que são realmente ótimas perguntas vou começar também pela ordem então partir dessa sobre o dualismo que está presente que está presente mas ao mesmo tempo que ela está tentando de alguma maneira superar ou pelo menos integrar não sei se ela está exatamente superando que eu acho que é uma questão bem importante eu acho que nesse livro mesmo ela tem todo um diálogo a Fraser está sempre estabelecendo debates com vários autores tem todo um debate com a Butter com a Ben Habib com a Young nesse livro com a própria Patman que aparece ali no final do texto eu acho que um dos objetos centrais desse debate dela com a Young com a Liz Young e com a Judith Butler é exatamente o fato de que a Fraser está dizendo olha é preciso pelo menos assim que eu a leio prestar atenção nas especificidades da própria estrutura política econômica da nossa forma de organizar a produção que gera formas de exploração que gera formas de marginalização é claro que esses elementos geram problemas simbólicos um preconceito de classe e assim por diante mas elas têm uma certa especificidade evidentemente que a dimensão econômica não está separada das outras dimensões sociais elas se interrelacionam o tempo inteiro mas elas têm alguma especificidade o que significa e a mesma coisa vale para o âmbito da cultura ou seja esses padrões de valoração cultural e assim por diante como inclusive a própria Flávia mencionou muitas vezes eles são articulados de um modo tal que eles servem inclusive para legitimar determinadas desigualdades econômicas às vezes sim às vezes não mas enfim as duas coisas estão intrinsecamente interligadas e por isso a Fraser vai dizer é claro que qualquer tentativa de achar que essas duas coisas são separadas e que a gente pode analisá-las em bloco vai dar errado mas achar também que a gente pode simplesmente colapsar no fundo uma na outra e achar que a gente vai identificar uma causa única ou uma base ou uma estrutura sobre a qual as diferentes injustiças são construídas também não vai dar certo a gente tem que olhar a especificidade a inter-relação entre as diferentes esferas sociais entre economia e cultura e tentar identificar um pouco como essas duas coisas se relacionam e eu acho que é aí digamos nesse argumento que tem um caráter mais de teoria social que está a base da defesa dela de que a gente precisa ter redistribuição e conhecimento é baseada nisso que ela vai contra o Honneth depois e o luto pelo reconhecimento acho que é por aí também que ela vai tentar colocar algumas questões para a própria Butler e para a Young nos últimos capítulos desse livro então eu acho de fato que ela tem uma certa postura dualista mas perspectiva o que significa que ela não está ontologizando ou separando esses domínios mas de alguma forma reconhecendo que a gente precisa ter um olhar atento a essas várias dinâmicas de produção de injustiça e pensando as duas coisas juntas porque os próprios movimentos sociais dizem isso estão fazendo isso eu acho que tanto a Anitta como a Flávia mencionaram isso eu acho que a Fraser desde a década de 80 tem vários textos em que ela vai mostrando o movimento feminista veja claro tem uma questão ali de reconhecimento e assim por diante mas veja as lutas e o movimento antirracista é a mesma coisa as lutas tem uma dimensão econômica que ela é absolutamente central a questão sobre divisão do trabalho ela acompanha esses movimentos sociais o que a Fraser se preocupa é uma certa cotação de parte do movimento talvez da parte mais visível de alguns desses movimentos que neutraliza parte das pautas mas enfim eu diria por aí eu não diria que ela supera o dualismo eu acho que ela mantém o dualismo mas não um dualismo essencialista ou substantivo enfim acho que são muitas coisas que eu vou tentar ser bem rápida e para como a Fraser atualiza hoje esse diagnóstico eu vou ficar por aqui eu acho na verdade que nesse livro ela aponta para o projeto que acompanha ela desde então que é exatamente esse de integrar é de tentar pensar uma forma de juntar de superar essa fragmentação de superar a polarização e de evitar como a Flávia disse os riscos de uma unilateralização de determinadas lutas mas evitar esse risco de unilateralização sem abrir mão de incluir aquilo que está surgindo no debate então eu tenho que incluir só que eu não posso incluir excluindo então eu tenho que dar um jeito de juntar aqui me parece que ela faz isso mostrando olha a sociedade é complexa a gente tem que prestar atenção nessas várias formas de injustiça tem impedimentos econômicos a paridade de participação não dá para ter democracia com esse nível de desigualdade não dá para ter né capitalismo e democracia são coisas que entram em choque então tem uma dimensão econômica que precisa ser combate modificada para que a gente possa falar efetivamente democracia e há uma dimensão simbólica importante as duas coisas interligadas que a gente precisa lidar sem isso não dá para ter democracia radical né uma democracia efetiva e eu acho que se a gente vai para os textos recentes dela né embora haja um diagnóstico novo projetam mesmo né porque me parece que ela vai combinando exatamente perspectivas antirracista feminista ecológica e assim por diante para tentar juntar e mostrar olha embora a gente tenha aqui uma certa fragmentação se a gente compreender né a divisão entre trabalho produtivo e reprodutivo se a gente pensar a divisão né um trabalho explorado e um trabalho expropriado estou usando agora termos que ela usa mais recentemente né se a gente for pensar a divisão entre o que é natureza e o que não é natureza né que está na base do movimento ecologia e aí capitalismo e exploração da natureza a gente vai perceber que na origem de boa parte desses problemas tem uma certa forma de capitalismo né que né gera diversos problemas e que são piorados numa versão financeirizada do capitalismo e que portanto a gente consegue reunir digamos né ou juntar essas perspectivas diversas para conseguir desenvolver uma noção mais ampla e não economicista do que seja uma sociedade capitalista que inclusive consiga juntar essas lutas mostrando um pouco como elas têm uma dimensão anticapitalista então eu acho que ela permanece nisso o que eu acho que muda e aí eu termino com isso é que se lá na década de 90 o ponto de partida é um certo diagnóstico de uma crise na esquerda e de um problemático diagnóstico de fim do ideário socialista e de digamos de uma certa neutralização de potenciais de contradições crises e lutas de classe me parece que hoje ela acha que há mais potenciais de crise e mesmo crítica do que ali na década de 90 então me parece digamos assim que ela lá ela olha com muita desconfiança para esse cenário pós-socialista e essa diminuição da importância de um ideário igualitário e hoje apesar do cenário de ascensão da nova direita ela enxerga maior potencial de crise e inclusive de compatibilização bom acho que é isso senão não deixo ninguém falar e foram ótimas as falas de vocês aprendi muito obrigada Natali agora Anitta obrigada obrigada pelas questões também Beatriz e Luiz Humberto Mari Castro Natali pelas respostas Flávia pelo comentário também também vou tentar ser breve para a gente quem sabe ter eventualmente mais uma rodada acho que a Natali já respondeu melhor do que qualquer pessoa poderia responder Beatriz as tuas questões eu também estou completamente de acordo e enfim para resumir a minha posição eu acho equivocada a leitura de que a Frasier em qualquer momento criou uma separação entre redistribuição e reconhecimento porque justamente e isso é algo que aparece aqui de maneira bastante forte nesse livro o esforço da Frasier é sempre por articular é aquilo que a Natali já tinha optado por traduzir no capitalismo em debate e que a gente manteve conforme foi possível no justiça interrompida aquele jeito dela pensar é ambos é ambos é redistribuição e reconhecimento é pós-estruturalismo e teoria crítica se a gente quiser então ela tem sempre esse esforço ela leva a sério nesse aspecto esse aspecto integrador do projeto dela que ela traz ali então esse tipo de crítica eu diria que seria equivocado também não acredito que ela teria abandonado esse quadro eu acho que inclusive mesmo no manifesto a maneira como a interseccionalidade entra por exemplo mostra pra gente como a Frasier continua mantendo esse quadro dela mas como a Flávia de uma maneira diferente se alientou a Frasier é uma intelectual que ela não tem medo do mundo que está na frente dela então ela não fica tentando conformar as categorias mas ela não fica tentando conformar o mundo nas categorias dela ela vai pensando as categorias e os conceitos dialogando com o mundo e com os movimentos sociais porque de fato ela é uma intelectual engajada com os movimentos sociais que ela dispõe no universo dela claro sem dúvida mas então eu diria que ela incorporou pra te dizer a minha opinião e aqui é no nível da opinião mesmo da impressão que eu tenho ela não abandonou pelo contrário ela só ampliou inclusive incluindo outras dimensões pra pensar aquele diagnóstico dela e sim do capitalismo e de todos os do capitalismo financiarizado enfim isso é outra conversa pra questão do Luiz Humberto Campos que aliás me faz lembrar aqui algo que a Flávia também mencionou e que é algo que eu e a Nathalie também ficamos felizes em ter traduzido esse livro a importância da gente poder usar ele na sala de aula Luiz Humberto Campos foi meu aluno no semestre passado agradeço por estar aqui no lançamento se eu estou acertando o Luiz Humberto Campos e pelo tipo de pergunta eu acredito que sim e a minha resposta é não sei não conheço o Marco Fischer e não conheço essa essa noção de de realismo capitalista tá então fica como a lição de casa e a gente pensa essa articulação inclusive depois de ler a Fraser pensamos juntos de que maneira se é que dá pra ter alguma alguma relação agora é pra pras duas questões da Mari e Castro né queria agradecer imensamente pra me dar a oportunidade de tentar esclarecer né o meu ponto porque eu também fiquei muito empolgada e alterei o percurso do que eu tinha pensado mas de fato acho que tem três níveis da crítica a primeira é a seguinte né se a gente a gente não vai encontrar falta falta socialismo realmente existente nesse livro esse é um dos pontos isso falta por quê né porque como aí não sou eu dizendo né se a gente pega por exemplo um trabalho como o da Júlia Aguile que é uma antropóloga húngara né que trabalha justamente nesse campo do pós-socialismo ela vai dizer né a Fergira é super interessante e no entanto a gente precisa olhar como isso que se chama de política de identidade foi mobilizado né dentro da Hungria por exemplo mas a gente poderia aqui adicionar né como foi mobilizado na Iugoslávia né se a gente pensa pensando política de identidade ou isso que tá na verdade no eixo da política de identidade né que é a questão da diferença cultural se a gente aceita né esses pares conceituais que a Nancy Frazier traz né essa questão da diferença cultural foi politizada nos socialismos realmente existentes né inclusive pra 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 em nome da estabilidade dos próprios governantes né Tito fez isso na Iugoslávia a gente teve desenvolvimento muito recente sinagoga no Carabá por exemplo então esse é um ponto falta o socialismo realmente existente segundo nível que não é exatamente justo né da minha parte que é o segundo nível de dizer bom falta aí sim a reflexão dos desdobramentos nas seis repúblicas socialistas é injusto porque foi publicado em 1997 certo então a gente é injusto porque tá muito perto do que se tornou embora né a Fraser arrisque diagnósticos também em notas de rodapé atentem tem uma nota de rodapé na introdução que é daquelas que faz a gente ler o livro e um livro que a gente aprende tanto e a gente no entanto marca como aquele livro foi datado não vou dar spoiler leia um livro e o terceiro nível da crítica gente é um ponto que a gente que eu mencionei né muito rápida e talvez muito sutilmente que é o fato de que eu penso assim a Nancy Fraser como uma autora que ela tá sempre ela é um pouco Yankee centrada ela tá sempre pensando né supondo um global digamos assim né que é construído no entanto a partir né da costa leste dos Estados Unidos né não é só dos Estados Unidos a costa leste dos Estados Unidos isso é um problema eu acho um problema ela não declarar com todas as letras mas a gente encontra elementos na própria teoria dela né que sempre reivindica né também reivindica algum tipo de situacionalidade se a gente quiser pra teoria então eu talvez tenha problema com o fato dela tentar extrapolar esses diagnósticos dela do ponto de vista do mundo isso se relaciona com o primeiro ponto né que falta socialismo realmente existente que eu que eu mencionei agora porque não tem se a gente quiser usar uma terminologia bastante fora de moda né mas talvez um pouco mais complexa não tem entre grandes aspas segundo mundo né pra ela né não parece ter se não pelo que ressoa ali mas eu posso estar sendo injusta não quero tomar o nosso tempo mas fica de provocação de todo modo a impressão né compartilhando uma impressão deixando claro o estatuto aqui disso que eu tô dizendo agora sobre o que tem de novo eu acho que eu posso dizer pra mim do que teve de novo e posso dizer assim com muita sinceridade que o fato da gente ter uma Nancy Frazier que admite com todas as letras né como ela faz no livro que ela por exemplo ela faz ser bem-vinda um tipo de reflexão normativa né e admitindo com todas as letras e fazendo isso por exemplo em um capítulo que é um capítulo que não tinha sido publicado e não tá nos outros livros né que é o segundo capítulo pra além já tinha sido publicado não sei já tinha o paralém do salário familiar não né acho que não não o paralém do salário não tenho medo disso né eu acho que é isso que isso é algo bem importante no livro e que aparece por exemplo nesse segundo capítulo em que ela vai avaliar modelos de estado de bem-estar né social de uma perspectiva né da perspectiva que ela tá construindo no livro e de uma perspectiva feminista né que se a gente quisesse usar categorias da própria Nancy Fraser né posteriores seriam de um feminismo de uma segunda onda né porque é um feminismo que ainda quer transformar os homens né e que é um modelo de cuidado universal isso eu acho que tem de novidade de novidade também talvez os capítulos que saem né desse eixo de distribuição reconhecimento no entanto são informados e construídos por ele né genealogia da dependência que é o quinto capítulo do livro é um capítulo eu disse que o da Pateman talvez fosse o meu favorito mas o genealogia da dependência e o debate com ela entrando no embate na verdade do Clarence Thomas e da Anita Hill né são duas preciosidades que a Nancy Fraser traz pra gente né de um lado de pensar debate público candente e de outro lado é pensar enfim aí sim né a deficiência histórica que eu apontei no livro não tem por exemplo nesse da genealogia da dependência então eu diria assim é um livro que tá informado por esse famoso quadro redistribuição reconhecimento mas o que ele traz pra gente que a gente apresentou de algumas maneiras aqui tá pra muito além e a gente vê na verdade o caráter frutífero né desse desse enquadramento que ali tá apresentado pela primeira vez e que né enfim a Nathalie sabe muito melhor do que eu aprendi isso com ela né foi sendo modificado ao longo das obras posteriores da Fraser então acho que é isso que eu teria pra dizer Obrigada Anitta Flávia antes de passar pra você eu queria incluir uma pergunta do público daí se você já puder comentar que acho que tem a ver com o que você falou também no começo a Cássia Carlotto pergunta gostaria que comentassem a dimensão da representação como instância que possa reunir na prática sem dicotomias o reconhecimento e a redistribuição Obrigada Bia eu vou então eu vou falar de maneira complementar como a gente tem pouco tempo eu vou falar de maneira complementar ao que Natalia e Cláudia já falaram então eu vou até começar por essa pergunta feita pela Mary Castro sobre o diálogo dela com o Peitman porque de fato esse é um capítulo muito interessante e sobre o qual eu me debrucei bastante num determinado momento em que pro meu trabalho na área de teoria política feminista foi muito importante pensar diferentes noções de autonomia e para pensar diferentes noções de autonomia no feminismo era também importante pensar como é que a noção de dominação masculina aparecia que status ela ganhava no debate sobre os desafios para a autonomia das mulheres né então Mary obrigada pela questão fiquei super feliz quando vi que você está acompanhando a gente ela debate com a Pateman do contrato sexual diretamente né e de um livro que a Boitempo podia também traduzir que me foge agora o título que é aquele que tem um conjunto de ensaios da Pateman que foram escritos entre o período que ela escreveu o contrato sexual e um período um pouco posterior que são excelentes esqueci agora depois eu enquanto elas estiverem falando depois eu me lembro e coloco no chat e o ponto da Fraser é em que medida olhar para as relações contratuais que envolvem uma dualidade entre mestre e subordinados ou sujeitados permite dar conta das formas contemporâneas de dominação esse é o ponto da Fraser né e a resposta dela é que não é que a Pateman procuraria aprender por meio de um olhar dela para os contratos a partir do pensamento político moderno uma dinâmica que já não se apresentaria mais exatamente da mesma forma né e eu acho interessante porque ela olha para três tipos de contrato acompanhando Pateman né ela olha para o trabalho ela olha para o casamento e olha para a prostituição para pensar as transformações ao longo do tempo isso também é algo que eu gosto muito na Fraser eu acho que ela é muito sensível às mudanças ela tem um olhar muito agudo para os processos de deslocamento que não necessariamente significam transformação né deslocamento não significa necessariamente que se transformam os termos em que as relações se apresentam mas nem por isso a gente pode não olhar para os deslocamentos porque senão a gente pode perder de vista o modo como elas se reproduzem né e não encontrar respostas adequadas para superá-las e aí o que me parece até ela tem uma formulação que ela diz né que a dominação de hoje ela não é a relação entre mestres e subordinados em novas novas garrafas novos frascos acho que ela até fala novas como se fosse um novo o mesmo vinho em uma nova garrafa né acho que ela é assim que ela usa vocês que leram recentemente para tradução devem se lembrar né e aí me parece muito interessante né e o que ela traz quando ela diz o seguinte que os sentidos né de gênero sexo sexualidade hoje eles são mais fragmentados e contestados né e que o sentido que a Peitman traz de mestre e subordinado ele é um componente de um conjunto de sentidos que hoje são mobilizados né eu gosto muito da discussão que ela faz sobre casamento ela fala como sem situar numa num contexto institucional e estrutural as relações de dependência que se estabelecem fica difícil avaliar né que tipo de efeito existe em termos mesmo de limitação né da autonomia das mulheres e das condições igualitárias de relações com os homens porque não se trata mais de uma replicação dos efeitos do contrato né então eu acho que é bem interessante a gente pode daí aí eu vou só dizer isso pra finalizar conectar com desenvolvimentos posteriores né pra tratar da questão que a Beatriz tinha colocado e com a atenção que ela dá pro cuidado né então essa perspectiva feminista né de superar essa dicotomia entre a dimensão produtiva e reprodutiva ela nos leva necessariamente a pensar as relações de cuidado né e o modo como essas relações incidem desigualmente como privilégios e como desvantagens em linhas de gênero e de raça né e me parece que esse é um essa talvez seja uma importante maneira de entender de entender os desdobramentos da discussão dela né eu também acho que ela não deixa de problematizar as dualidades mas parece que ela caminha mais pelas categorias íridas depois do que com uma preocupação de situar né no espectro mas isso é uma coisa pra gente discutir em outro momento e quando ela apreende a problemática do cuidado e traz a família pras discussões desde esse momento dos anos 90 é quando me parece que ela dá conta de dinâmicas em transformação mas que são fundamentais pra se entender a reprodução de formas de exploração do trabalho das mulheres por exemplo em novos contextos então acho que esse é um ponto importante e eu acho que a pergunta da Beatriz sobre neoliberalismo e neoconservadorismo eu vou fazer propaganda do meu livro com a Maria das Dores Machado e Juan Vaglioni publicado pela Boitempo em 2020 que a gente faz um pouco essa discussão na parte final que é mais de minha responsabilidade do livro é uma discussão que eu trago e aí a questão parece ser da centralidade da família em termos de como se dão os controles moralizantes das relações ao mesmo tempo em que se responsabilizam as unidades familiares e as mulheres pelo trabalho que se amplia na medida em que as garantias e serviços públicos se retraem com o neoliberalismo e a Fraser faz essa discussão para pensar a questão também de capacidade e legitimidade do Estado em um artigo que é super interessante em que ela traz esse debate então acho que tem um caminho aí bem legal acho que eu vou deixar a discussão sobre representação quem sabe para a Bia que trabalha com isso especificamente para ela poder falar um pouco antes de a gente fechar já que eu já falei bastante e agradecer mais uma vez a vocês e as pessoas que nos acompanharam hoje e a Boitempo obrigada obrigada Flávia então comentando brevemente já que a gente passou as nossas uma hora e meia de debate a questão da representação até fazendo propaganda também escrevi um artigo sobre essa dimensão da representação na obra da Fraser que foi publicada na revista Dissonância e como ela faz essa incorporação num momento posterior ela começa com essa distinção entre reconhecimento e redistribuição e depois ela vai mudando e inclusive no começo começa como um apêndice a redistribuição e reconhecimento e depois que entra como uma terceira dimensão que ela incorpora na teoria da justiça dela e aí pensando a representação não somente como política de cotas para as mulheres nos parlamentos inclusive ela é crítica a isso como a Flávia colocou ela fala a representação não pode ser vista somente como as regras institucionais e como as ações afirmativas que a gente usa para incluir os grupos marginalizados mas a gente pensa a representação como uma categoria da justiça mesmo a representação política de uma forma mais ampla e não somente nas instituições então é muito interessante eu acho esse desenvolvimento para nós que estudamos representação política das mulheres acho que é muito interessante fazer esse diálogo com a Fraser pensando em representação política acho que ela traz muitos elementos novos e interessantes para a gente pensar nessa dimensão mas acho que também é uma coisa para ser aprofundada em outras conversas gente acho que é isso a gente falou todas as perguntas do público queria agradecer a presença de todo mundo que participou do debate foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde e deixo também agora vocês falarem suas últimas palavras antes da gente encerrar o nosso encontro bom eu enfim só queria agradecer aqui a todas foi um debate ótimo aprendi muito e agradecer a Boitempo também por encampar esse projeto de tradução deste de vários outros livros que são centrais para o debate é isso eu acho que eu só queria ressaltar também a Anitta e a Flávia mencionaram alguns artigos que saíram aqui que até então estavam inéditos em português acho que tem também o capítulo 3 que surpreendentemente é um capítulo que não tinha sido ainda publicado em português que eu acho que é uma contribuição bastante importante da Freire para pensar o que significa a democracia e a importância de contra públicos que ela fala no interior do processo democrático que eu acho que até antecipa um pouco essa discussão sobre representação paridade de participação enfim eu acho que é um capítulo muito importante para pensar a democracia e como essas diferentes formas de participação podem ocorrer ainda que mas é isso gente obrigada bom também só tenho a agradecer de novo a edição a esse lançamento a essa discussão estou saindo comecei nervosa estou saindo com ótimas questões tenho que agradecer a vocês a quem também estava assistindo a gente mandou questões e acho que é isso sobre paridade de participação temos além do trabalho da Beatriz Sanchez o próprio trabalho da Nathalie Bresciani tem também um podcast que a Nathalie fez uma entrevista agora ficou muito legal para o PPGLM quem tiver mais interesse e acho que é isso só agradecimentos agradecimentos e muito prazer Flávia obrigada gente acho que é isso vamos ler a Nancy Fraser poder usar em sala de aula também e ler em outros círculos também obrigada gente bom também só quero agradecer é interessante que a Nathalie tenha mencionado esse capítulo dela em que ela faz uma análise crítica do conceito de espera pública do Haber mas é que nem tinha aparecido na nossa discussão olha o quanto é rico esse livro a gente tocou em um monte de coisa mas a gente não chegou nem perto de tocar em todos os pontos que são realmente fundamentais no desenvolvimento de debates posteriores esse mesmo é um capítulo que eu já usei inúmeras vezes em sala de aula usava em inglês ou em espanhol e ele do meu ponto de vista continua sendo fundamental para uma série de discussões a discussão que ela faz sobre contra públicos em particular então acho que vem muito por aí a gente ainda vai debater muito a partir desse livro que agora vai circular mais nessa edição em português então fico muito muito contente também agradeço demais a vocês pelo diálogo hoje é isso gente obrigada até mais tchau tchau Obrigado.